E aí galera, beleza? Aqui é o Vitor Redfield do canal Hevel He E galera, vamos continuar aqui com o nosso detonado do Mega Macho Mas antes, galera, eu tô puto, sabe por quê? Que é o seguinte, eu tava gravando aqui essa parte aqui galera Que eu falei pra vocês que seria desse vídeo, só que não vai ser Porque eu tenho gravado aqui galera, toda vez que eu chego até essa parte, o jogo buga Eu não consigo enfrentar o chefão, eu acho que é a última parte Porque eu passei na metade da fase e tal Bom, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer no próximo vídeo Então galera, eu vou tentar passar essa parte aqui Pra ver se vai acontecer o mesmo BO ou não Dessa parte aqui né, vocês vão entender quando vocês verem o próximo vídeo, beleza galera? É que bem no finalzinho, quando você vai enfrentar o chefão da fase Eu não consigo ir até o chefão O jogo não me deixa passar, não sei Alguma barreira invisível? Não sei o que aconteceu Eu vou ver galera, se nessa fase acontece a mesma coisa Porque... Se acontecer, eu infelizmente vou ter que deletar o jogo E instalar ele de novo né, instalar Desinstalar e instalar Pra ver se resolve Bom, vamos lá O Mangueira Man E vamos lá Essa fase aqui galera, ela é... Ela é muito difícil Eu tentei passar ela antes, não consegui Foi tentando gravando mesmo Aí eu fui de novo passar aquela parte lá de novo Que eu não consigo passar e... Continuou bugando Voltei pra essa Vamos ver se eu consigo passar aqui Eu já tô um pouco acostumado No começo da fase Porque eu não conseguia passar do começo né É difícil essa fase aqui galera, é foda Aquela do Angel Man Que é a que eu vou... Que é a que eu falei que eu não tô conseguindo passar Que tá bugando Ela... Eu não sei porque que ela tá desse jeito galera Chega no finalzinho Quando eu chegar no finalzinho dessa fase aqui né Eu vou mostrar pra vocês Pra vocês entenderem mais ou menos né Porque... Vocês devem tá me xingando Pô vida Que que você tá querendo falar com isso Tô entendendo Porcaria nenhuma Vamos com calma Porque... Essa fase aqui é osso Por causa desse tubarãozinho Aí filha da mãe Aí os cara põem essas barreiras aqui É foda Fiquei puto galera Jogando esse jogo já Você é louco Olha só Que sacanagem É foda galera Fica difícil Vamos lá de novo Dois mil anos depois Dois mil anos depois Bom galera Nessa fase aqui Não dá pra pular muito alto não Porque senão Acaba se lascando Aí ó Consegui passar ali Aquela parte E pela primeira vez Eu consegui passar da metade Dessa fase Bom galera Bem aí ó Geralmente Quando você passa dessa metade aqui A próxima parede Que você encontra assim Você acaba enfrentando O chefão E eu não consigo Passar dessa parede galera Ele chega ali E trava Não passa Na fase do Angelman Que era pra ser A desse vídeo né Mas por causa de Mas por causa de Motivos maiores Do jogo não querer Deixar eu passar Vamos pra essa né E último caso galera Eu teria que desinstalar né Deletar o jogo E instalar ele de novo E torcer pra mim Não perder meu salve Meu save né No caso Tudo que eu joguei E Acabar me lascando Vamos lá Cadê o tubarão Eita Olha ele ali galera Caramba O bicho cresceu hein Lascou agora Pra passar hein galera Bom Vamos conhecer Primeiro o começo Aqui da fase né Pra A gente passar de boa Se a gente conseguir Passar de primeira Melhor ainda Sai daí Seu O cara já chega Me xingando ali O esquema É não parar de apertar O bolinha hein galera O bolinha no caso O soltar laranja né E ele tá perto Vamos lá Droga Bom galera Se ele não relar em mim Ali né Se eu não errar ali Antes Eu consigo passar agora De boa Eu apertei pra pular Ele não pulou Sacanagem Então vamos correr aqui Manter distância Do tubarão Que cresceu Filha da É tu rapaz Bom A gente tá com uma distância dele Não podemos errar Se a gente errar ali Não dá nada Porque a gente tá com uma distância boa dele Foda é que toda vez Que algum bichinho Rela no mega macho né Ele fica com Como eu posso dizer Aí ó Ele fica parado Droga É foda galera Não posso pular ali Nessas partes Porque Que nem aqui ó O esquema é não pular Sai daí Seu vacilão Droga Caramba galera Tá a osso aqui Olha só Bom Eu acho que essa parte aqui Não chega a ter Não chega a ser tão difícil Galera Porque É mais a gente decorar E ele tá cada vez mais perto Galera Pular aqui É na próxima que a gente não pula Droga É sacanagem galera Quando Um estilhaço da árvore Rela na gente Beleza Aqui dava pra pular Mas Agora pra teste Eu vou fazer isso galera Mas vamos lá Uma hora depois Duas horas depois Três 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 horas depois Passei da onde eu nunca tinha passado Galera Vamos ver se agora vai Ó É bem aqui que trava Aí ó Nessa fase foi galera Agora na fase do Angelman O negócio trava Eu não consigo chegar aqui Que seria o chefão do Angelman Alô Esse quem é o Mega Macho Sou eu mesmo Sou eu mesmo Eu tô aqui em casa Sozinho Tá bom Vamos enfrentar Esse aqui Eita nóis Eita nóis Eita nóis Caramba 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 Eita Não dá pra Droga Não dá pra Não dá pra Não dá pra desviar dele Que vacilão Droga Bom Bom Vamos lá galera O importante foi Que a gente chegou Até o final Aqui Não dá pra Alô, é do corpo de bombeiro e assar magueira. Alô, é do corpo de bombeiro e assar magueira. Alô, é do corpo de bombeiro e assar magueira. Alô, é do corpo de bombeiro e assar magueira. Alô.